Nós estamos conveniando com a universidade uma estrutura de prática trabalhista, de maneira tal que vamos oferecer oportunidade para os alunos de estudar o aspecto prático da atuação processual e, por outro lado, a oportunidade também de compartilhar essas informações com os estudantes e com a sociedade. Então, é uma estrutura que, de fato, interessa a todos os envolvidos, com frutos muito exitosos. Então, isso deixa bem claro a contrapartida que o TRT dá para toda a sociedade através da instrução, da capacitação profissional e também disponibilizando alguns serviços aproximando o TRT de toda a comunidade. Sem dúvida. É uma oportunidade de se garantir o acesso à justiça a todos e aqui, por intermédio de uma instituição de ensino, de um lado os estudantes fazem a prática trabalhista e, de outro lado, as pessoas necessitadas têm assessoria jurídica de qualidade para atuar, para reivindicar os seus direitos. Presidente, então é uma nova dinâmica do Tribunal criar essa proximidade e também participar ativamente da vida em sociedade. Sem dúvida nenhuma. Esse é um desafio que o judiciário contemporâneo, o judiciário moderno, tem de se aproximar cada vez mais da sociedade. É importante superar modelos antigos do juiz excessivamente distante da sociedade. Aquela época em que o juiz só falava nos autos, só falava no processo, está no passado. Hoje em dia, o juiz precisa compartilhar dessa sociedade em rede que nós vivemos, utilizando, inclusive, todas as possibilidades que a tecnologia oferece. É um desafio, uma fronteira nova que o judiciário precisa desbravar. Além de Palma, o senhor também já participou de importantes eventos em Clevelândia, Coronel Domingos Soares, e também às 10 horas da manhã o senhor também irá firmar um convênio com o prefeito de Mangueirinha. Quais foram todas essas participações que o senhor teve? Nós estávamos inaugurando ou conveniando pontos de inclusão digital, de maneira que a vara do trabalho de Palmas fica conectada com pontos físicos específicos em Clevelândia, Coronel Domingos Soares e agora em Mangueirinha, de maneira que a população não precisa vir até Palmas para tocar a sua ação trabalhista. Pode ir até a prefeitura e lá tem todo o acesso pelos meios informatizados. É uma forma, então, de evitar, de contornar a exclusão digital. Porque a gente percebe que muitas pessoas não têm o acesso à tecnologia. E, por outro lado, o judiciário investiu forte na tecnologia, porque isso é uma forma de acelerar, de abreviar a demora dos processos. Então, é preciso oferecer, por outro lado, o acesso das pessoas à tecnologia. Então, toda essa situação, toda essa questão também propõe e produz muita agilidade, dirimindo o tempo das ações e também criando essa proximidade entre a pessoa que necessita da justiça do trabalho. Sem dúvida, o grande desafio para o judiciário sempre é a questão da demora dos processos. E a tecnologia tem contribuído bastante para isso. A informática, a informatização dos processos. Hoje em dia, para que você tenha uma ideia, todos os processos não são digitais. Nós abandonamos o processo de papel. Isso traz frutos excelentes em termos de andamento do processo. Agora, por outro lado, é preciso garantir que as pessoas tenham acesso a todo esse aparato tecnológico e processual. Senão, nada adianta também se o grande destinatário, que é a população, não consegue reclamar, reivindicar, defender seus direitos.